Pessoa Boa tarde Nós estava com essa costela de porco Já temperada para assar Mas nós invocamos e vamos acender o defumador E vou cortá-la na tira menor E usando esse cutelão do Marco Cotelaria R Oliveira Por isso que é bom você ter um troço Desse de peso nessa hora Faz nem força Vamos só abrir ela até ali Vamos acender o defumador Vamos colocar mais um pouco de De carne para defumar Vou colocar a costela de boi Também uma tira dessa aqui Para vocês verem como o defumadorzão Velho é lascado, tá bom? Isso aqui não precisa bater com força Já cortou o osso, só riscar Então vou cortar tudo de tira Assim Vamos lá dentro que eu vou temperar Os que não estão temperados Vamos amarrar e vamos acender o defumador E vamos Fazer o nosso defumador chique no último Pessoal Então a costela Vamos passar um sal temperado Nela Que é esse sal nosso aí Depois do dia 15 Aí já vai estar no Nosso correio aí Mandando para o povão Que está fazendo o pedido Se você quer fazer o pedido Você já Entra em contato com nós Você vê esse vídeo aí Falou Vidal Eu quero sal Aí já Eu te mando o zap Na conversa Da onde que é O CEP Né Esse negócio Para ver Quanto fica E vai parar aí Esse aqui Já tinha temperado ele Para assar Mas vou dar um reforço É isso Nós resolveu de não assar Falei Então vamos defumar Aí tem um pouco lá Mas eu vou mostrar para vocês logo Como que tem que ser feito Aqui para amarrar Esse cara Aqui ó Aqui você vai fazer um furo Assim ó Sempre na parte mais estreita Faz um furo aqui ó Tá Cuidado para não rasgar demais O tempero que vai é páprica É chimichurri Que eu ainda vou jogar um pouquinho Eu gosto de jogar depois Que a marra fica mais fácil Cai menos ó Fez isso Tá bom Você pega Puxa aqui ó Dá uma laçada aqui Que é para evitar de cair ó Ele vai ficar aqui ó Marra aqui também ó Tá bom Aí depois disso Você pega e emenda Só emenda as duas pontinhas Porque lá dentro do deformador Já tem um ganchinho Então você pega Corte E emenda aqui ó Aí lá dentro do ganchinho Ele vai ficar assim Tá bom É coisa chique Aí eu vou fazer Em todos eles E o mesmo processo Sempre escolhe o lado Que está mais fino Pode ficar para cima Pego O barbantinho Passa aqui Puxa uma ponta para cá E com a outra Dá uma laçada Aqui uma laçada só Tá bom Só para Para dar uma segurança A mais Aqui no negócio Porque depois dá uma murchada Né amor E aí só para não Você fez isso De cair Aí fica Passado por dentro Mas se rasgar Ele não vai cair Porque está amarrado Aí vai ficando Um stress Injeitado Eita 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 A informação dele Como faz para acender Vai ser um vídeo E aí que vai responder Um monte de gente Que está Falando Vidal Manda um vídeo Aí esses dias Eu mandei para uns dois ou três É isso Agora só um pouquinho Não precisa muito Você passa aqui Passa a mão Assim ó Só para E fica aquela carne vermelhinha Gente Isso daí é a páprica Não precisa muito não Só Costela de boi Defuma Qualquer coisa Você põe no seu defumador Defuma peixe Frango Tudo Bom Aí no seu O cara Você vai ver o vídeo Na internet O cara vai falar Não mas isso aí não vai Esse tempero não vai Não vai Não vai Porque ele não quer gastar Isso aqui vai ficar chique Com sabor terrível Você pode comer Você pode fazer Uma feijoada Que isso daqui Que você vai ver Que coisa chique Que vai ficar Tá bom Um abraço Segue nós na rede social Dá uma mão para o Vidal No Instagram Estamos crescendo lá agora O vídeo completo Lá no Facebook Tá bom Procura nós por aí Nesse mundão Vou temperar o resto Vou meter fogo no defumador E vou fazer um Sogro defumador Mostrando para vocês Tá bom E aí eu vou dar uma beijada